Sai jogando a equipe do Sampaio que parte com tudo pra virar no placar. Isso aí é o Deca. Tentativa com o Pleitinho, acabou dando certo, chegando com perigo, pode ser o segundo. Lá vai Pleitinho, costurou todo mundo. Tentativa é feita o Denilson. Olha o gol, olha o gol, olha o gol do Sampaio! Gol do Sampaio, Thiago! Ele entrou e deixou a sua marca. Dois minutos após o gol de empate. O Sampaio vira, o Sampaio correia e está na frente. Quando era um jogado, o Ias, dez minutos de luta do segundo tempo. A torcida boliviana faz a festa no Castelão. Dois para o Sampaio, um para o Brasiliense. E como comentarista Valdir Luiz, revejo o lance. Posição legal. É grandalhão, esticou a perna. Agora, a jogada toda foi do Pleitinho, hein? Pleitinho fez tudo, 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 tudo. E acabou, e acabou fazendo. Dois a um para o Sampaio e o Valdir. Eu acho que o Brasiliense está pagando por não ser ofensivo.